Estamos fazendo um hike aqui em Saratoga Spring Ei, pessoal! Nós não sabemos onde vamos ir agora Vamos ver um rio Vocês podem ver o rio grande esperando por nós E esse é um lugar que podemos nadar também Ok, nós estamos procurando o rio caliente Nós chegamos ao rio Mas não é aqui Nós temos que ir para o outro lado Não é esse lado aqui Estamos procurando um rio caliente aqui Aqui só tem flores bonitas Estamos no meio do mato No meio do rio Estamos procurando esse rio caliente Há um exito ali? Oh, tem um rio! Tem um rio! O rio geralmente está por lá Ok, estamos quase lá Vamos continuar indo e caminhando aqui Estão chegando lá? O rio geralmente está por aqui Mas está por aqui Oi, pessoal! Olha a montanha! É tão linda! Olha que linda! Olha que linda! Eu tirei a foto e filmei Uma abelhinha aqui Se divertindo, tomando um melzinho daquela flor ali Deixa eu ver se eu consigo ver o rosto dela Ai, nunca vi uma abelha tão grande Em casa não tem desse tamanho não Uh! O vento! Chegamos! We found it! We found it! Hey! Vai lá! Where are you going to go? Todo mundo parece que está desanimado aqui Estou vendo ninguém animado aqui Você vai entrar? Isso é o que dá ser elegante Perde toda a animação parece Olha que passagem mais linda! É foto ou vídeo? É os dois Ah! Agora eu vou para a água Ok? Vai lá! Agora eu não gosto da água Você quer filmar um pouco? É! Só vou até lá onde o Jay tá? Vem! Fica ligado! Vem! Não! Eu vou filmar ela aqui Eu não vou na água Mas ela quer ser talvez né? Quando eu terminar você aperta aqui ó Está filmando ó Segura! Vou filmar aqui ó Entrar! É quente! É bem quente! É bem quente! Estou lá! Estou lá! Ei! A Jay fala alguma coisa Estou filmando Quente! 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 Por isso que está cheio de gente aqui dentro Nós queremos mostrar para vocês como esse lugar parece Vamos chegar lá Estamos chegando em outro lugar aqui no Rio aqui Eita! Agora que eu estou vendo aqui uma animação Olha isso aqui Estamos andando aqui Eu não sei Isso é lama É Eu pensei que era cocô de de cavalo, de vaca, sei lá Estrumo Olha o norte Desse Desse Decomposição Ups Vocês estão pisando bem na lama No mud aí Eita! Estão atolando o pé ali ó Eita! Não vai mais lá não Isabela Olha lá Eita! Afundou tudo ali ó Escutando o barulho da água ali Eu não sei se eu consigo ir mais na frente Mais com vocês Ok Isabela Olha lá Ela vai batendo ali Tá vendo o barulhinho Olha lá, afundou ali Tu afundou aí Jay Mas olha lá, tem um barco ali Não dá nem pra ver o final Será que tem algum caranguejo Aqui Vocês acham que tem algum caranguejo? Eu não acho Olha isso aqui Deixa eu mostrar Isso aqui parece Parece madeira É madeira Olha Tá afundando aqui Meu pé É isso daqui Deve ser muito bom pro Gord Tá afundando aqui meu pé Tem água debaixo Água Água debaixo Tá bem perto de uma árvore aqui Ó Essa árvore aqui Tá viva a árvore Mas não tem uma folha A árvore é uma árvore Mas não tem uma árvore Aqui nós vamos Mud, 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 mud 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 Tem um monte de pedaço aqui Ok? Um monte de peixe Se você quer um peixe Se você quer pegar um peixinho Venham aqui Ok? Ok, eu vou deixar vocês vão Eu vou terminar aqui Nós estamos acertados aqui No meio de peixe No meio de peixe No meio de peixe Esses são mais bonitos E, sabe, alas No meio de peixe Não tem um peixe Mas, eu acho que é legal É a creação de Deus É a creação de Deus E nós amamos Ok? Ok? É a creação de Deus Sim Tchau, tchau Não tem uma forma de ir Para ir Vamos tentar ir Para encontrar outro lugar Ok, o peixe pode ir Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh, dentro da água Eles estão indo Para o dentro da água Sim E você vai precisar Deixar aqui Uh oh Deixa eu ver aqui Uh! Gelado? Ou quem? Warm? Ui! Ui! Olha esse warm Uh! Tem um cheiro aqui Uh oh Ok, esse é gelada Olha lá Olha lá Ah, esse é a forma de ir para o rio A ver 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 Eu vou pegar um pouco de corpo. Você tem que ser rápido com ele. Esse aqui é o outro. Oh, wait. Você tentou pegar algo? Um, só um pequeno pequeno. Mas eu não sei. Ah, porque eles têm um... Um, provavelmente porque o ar está calmo. Eu não acho que ele está calmo. Ah, mas eles não vão na calma. Eles não vão na calma. Olha isso. Olha isso. Olha. A água do vulcão vem por aqui. Escorre por aqui. É por isso que o ar está calmo. Porque é um ar vulcânico. Então eles vêm daquele pão e vão para o rio. Olha? Você estava lá antes. Agora vamos explorar outro lugar aqui. Eu peguei. Você peguei uma? Eu peguei uma. Deixa eu ver. Traz aqui. Traz aqui, filho. Não vamos assim. Estamos lá. Cadê, filho? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se você não me interessa perguntar, qual língua você fala? Oh, português. Oh, legal. Ok. Sim, eu poderia entender um pouco, mas eu só pensei que eu ia perguntar. Olha onde ir. Deixa eu ver o peixe. Eu pegue. Traz aqui. Quero ver isso direito. Está mexendo? Sim. Ok. Põe na água, lava e deixa eu ver. Você não vai morrer se ficar segurando assim. Cadê? Vem aqui para perto, meu amor. Põe na sua mão para eu ver. Oh, é mesmo. Eu estou vendo. Ali, olha. Olha o peixe pequenininho. Olha o tamanho. Ok. Põe ele na água. Põe ele na água para ele ir embora. Exatamente. Exatamente. Oh. Ok. Eu pensei que não havia peixe aqui, porque é calor, mas eu acho que eu estava errado. Ah, sim. Mas há um pequeno peixe ali também. Então eu acho que tem peixe aqui em todo lugar. Olha ele. Agora estamos afundando aqui. Uhhh. 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 Vamos ver o que você está lindo. Hum, eu vou me arrepender na água. Como é que você está escrito? Uhhh. Uhhh. Eu vou me arrepender. Uhhh. Uhhh. Eu vou abrir aqui. Vai lá, filha, se lavar. Eu vou filmar aqui esse cachorro agora. Vai lá. Fala oi pra ele. Cuidado, cuidado. Vai todo mundo aí falar oi pra você.